E uma mulher de 29 anos foi presa ontem com mais de 15 quilos de maconha. A apreensão foi na rodovia Marechal Rondon, em Castilho. De acordo com as informações da polícia, a mulher estava em um ônibus e na bagagem dela os policiais encontraram 16 tabletes de maconha. Olha só o que ela fez. Ela pegou os tabletes e cobriu com um pó de café, gente, para disfarçar o cheiro da droga. Mulher contou para os policiais que foi até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pegar a droga e que levaria o entorpecente até Vitória no Espírito Santo. Ela foi encaminhada para a delegacia de Andradina e vai passar por audiência de custódia ainda hoje.